Jogadores, colecionadores de cartas de Pokémon, se você quer ser um colecionador, quer aprender mais sobre as cartas de Pokémon, veja esse vídeo aqui, eu vou colocar o link aqui nesse card aqui em cima, vai aparecer uma faixa branca, se não aparecer tá na descrição, esse vídeo aqui do top 10 das cartas mais caras do mundo, e lá também eu tô dando várias dicas pra você que quer ser colecionador, veja o vídeo do início até o fim, vai lá, vou colocar no final do vídeo também tá, depois que terminar a entrevista, aí você vê o vídeo, tamo junto, bora pra entrevista. Caçadores de Pokémon, bem leve, bem assuntivo, olha, Caçadores de Pokémon, Caçadores de Pokémon de todo o Brasil, você que é colecionador, você que é jogador de Pokémon, cartas de Pokémon, eu estou entrevistando quem? Bruno, o colecionador, tu bem Bruno? Ele tem um canal de, que você já sabe, de Pokémon, de cartas de Pokémon, ele é um colecionador, é aquele cara que coleciona todas as cartas de todas as coleções, certo? Certíssimo. Certo, agora eu tenho que lembrar da minha pergunta. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais do Bruno, ele vai mostrar as cartas dele, as cartas Shine dos Charizardes, tudo que ele já passou pra tentar conseguir essas cartas que são muito difíceis de conseguir, e você já pode se inscrever no canal dele, tá na descrição desse vídeo, porque ele vai me entrevistar, né, 50 fatos sobre mim no canal dele. Gostei. Beleza, a primeira pergunta é, por que você tá vestido assim? Porque isso aqui é um uniforme, você consegue reconhecer esse uniforme? Não. Eu ia falar, tipo, esse é do circo, mas ia ser muito minha ação. Vamos cortar. Você vai aceitar, é marinheiro? Marinheiro, boa! Vamos, vou te dar uma chance de descobrir, o que é isso aqui? Isso aqui é o uniforme. Da guerra, do astronauta, ele é da marinha. Quase lá. E, é, o vermelho, é... É que é assim, esse daqui é o uniforme pra piloto de avião, com piloto também. Ahn. Tá, e eu tô me formando agora, em dezembro, pra pilotar avião. Na verdade, eu vou como piloto primeiro, né, tem muitas horas de voo que eu tenho que fazer. Mas é uma coisa que eu sempre quis fazer desde criança, e nos últimos meses, né, a vida nos leva a caminhos que a gente tem que seguir. E você vai... Você tem medo? É. Você não morre de medo? Não. Eu não gosto de ir com passageiro, eu tô mandando lá sentado. Mas você sentiu medo de algo. Momento reação! Eu tô soando, eu tô soando. Eu tô vestido assim porque eu acabei de sair da aula e tal, e a gente tá com correria, não podia me trocar pra gravar, então... Entendi. Gabi, cadê Gabi? O meu negócio de prender o cabelo. Ah, tá aqui no meu. Entendi. Peraí, peraí. Deixa eu me arrumar aqui. Pega a sua carta do Charizard Shine mais topzera. Bom, você falou pra eu trazer os meus Charizard Shines, né? Gabi, como que tava o cabelo, Gabi? Vamos aqui. E aí, e bora? Gabi, qual tá o meu cabelo, Gabi? O seu tá bom. Nossa, tem uma franjinha aqui, ó. Um franjinho. Aí. Gabi, eu. Vai ter muito erro nesse vídeo. O meu mais gaste direto. Não, mas o corto é engraçado. Eu vou me divertir com isso. Mas vai ser rápido. Vai ser rápido. Vai ser rápido. Ele é um colecionador. Ele investe muito. Você já gastou muito dinheiro. Com a coleção Hidden Fates. Foi o que eu mais gastei. Mais gastou dinheiro. Então, antes do momento reação, essa carta aqui. Como é que tá aqui na tela? Tá bonita? Aê. Tá top? Tá top. Tá top. Eu vou espirrar. É isso aí. Só um adendo. Dessas três cartas, duas eu tirei em vídeo no canal. Uma eu tive que comprar. Então, quer dizer o seguinte. Essa carta aqui foi a que você... Quantos pacotes você comprou? Mais ou menos. É o Hidden Fates. Quantos boosters você abriu pra tentar pegar essa carta? Essa aqui você não conseguiu. Essa aqui você teve que comprar. Sim, tive que comprar. Foi a única das três que eu comprei. Tive que comprar porque eu abri mais de mil boosters dos filmes ocultos e... Não veio. Ou seja, muitos colecionadores passam pelo que a gente passa. Acha que vem tudo, que é legal, mas teve investimento. Teve investimento. Porque é uma carta que eu queria muito. E você vê, mais de mil boosters e não saiu ela. Então, pra colecionadores como eu, não é vergonha nenhuma você comprar uma carta que faltar na sua coleção. Você lembra quanto tinha custado? Você conseguiu promovar o valor bom? Você não quer falar sobre isso? Foi uns 400 reais. Foi barato. Você pegou lá de fora ou daqui? Daqui. Daqui mesmo? Essa carta aqui, ó. Essa outra carta, Shine, do Bruno. Do Plasma Storm. Tempestade de Plasma. Essa carta você abriu um canal? Abri. Comprei uma booster box de Tempestade de Plasma em 2016. Num evento que tava tendo. E só tinha aquela box, a única. E eu queria muito essa carta daquela box. Não vai sair. Só tem uma box dessa. E eu abri de vídeo em dois vídeos. Na segunda parte saiu. Tava no meu canal esse vídeo. Em 2016, cara. Você viu umas câmeras antigas que eu tinha. É mentira. Jura que você comprou uma box e veio. E essa daqui é secreta ainda. É. Eu fiquei tão feliz. Dourada. Dourada total. Eu fiquei tão feliz, cara. Só não tem meu rosto, minha reação, né? Eu nunca fui te colocar muito reação. Você é uma pessoa mais tímida, né? É. Eu sou tímido. Mas a gente fez vídeos de reação. Sim. E vamos fazer mais vídeo aqui. Sim, vamos. Essa daqui é o que... Momento reação! Esse é o momento... Essa daqui é o que... Momento reação! Esse é o momento reação dessa carta maravilhosa. Que é o que todo mundo queria perguntar. Antes eu vou perguntar pra você algumas outras coisas. Por acaso, Bruno, você tem essa carta... Tá aqui. Por acaso, você tem essa carta aqui? Hã? Não. Não tem? Boa resposta. Próxima pergunta. Eu tô vendo ela de perto. Eu não acredito que você tem ela. Sim, eu trouxe aqui para te humilhar no meu canal. Pra me dar? Não, para te humilhar. Amigos, amigos, negócios à parte. Você comprou ou você tirou? Eu comprei. Eu não sou doido. Tava barato. Eu paguei acho que uns... 50 reais, eu acho. Tava lá, papum, comprei. E é topzera. Topzera. Eu vou até mostrar aqui. Eu vou tirar aqui, hein? Eu fiz uma saga no meu canal pra tirar. Fiz uma saga? A saga ainda não acabou. Só tá em... Tá em repouso essa saga. Tá em pausa. Só fiz isso pra te humilhar em cadeia nacional. Próximo! Tá no pouquinho. Qual a sua cor preferida, Bruno? Minha cor preferida? Azul cintilante. Azul turquesa. Azul turquesa. Azul calcinha? Azul turquesa. Não. É algum azul, então? É. Eu acertei isso aí? Eu chutei a primeira coisa que foi. Eu acertei? Qual que é azul turquesa? Vamos colocar na tela qual que é azul turquesa, porque eu chutei. Espero que seja essa que eu tô pensando. É um azul meio esvediado. Isso, é a cor do mar. Qual é o seu signo? Peixes. Sabia, tinha tudo a ver com peixe. Temos cural de pamonha. Venha provar, minha senhora. É uma delícia. Pamonhas. Pamonhas. Pamonhas? Pamonhas. Acertei. Essa é a pergunta. Você gosta de pamonha? Não. Obrigado pela sua resposta. Próxima pergunta. Agora sim, a pergunta que não quer calar aqui no Capitão Entrevista, tá? Capitão Entrevista aqui é a primeira. É o seguinte. Quando a gente vai estar vendo aí no vídeo a sua reação. Quando você tirou na minha concepção, você tinha visto, tipo... É mentira o que está acontecendo. E depois eu não sei. Eu não falo nada. Eu pergunto e você responde. Certo. Tá. Então vamos lá. O pessoal vai me chamar de chato na integração. É zoeira, pessoal. Eu estou zoando aqui, é zoeira. Então, você viu um fantasma? Você viu um ghost? Você viu o genga? Mas você tem que responder. Pode ir mais tranquilo. Pode ir inspirar antes. Naquele momento, eu vi um fantasma. É, conta essa história. Não, mas eu acredito em você. Para. Eu vi um fantasma. Fantasma do meu passado. O Charizard Shine. É isso que eu vi. E nesse momento, é que é assim. Naquela época, quando eu estava abrindo um monte de pacotinhos, eu gravava todos os dias. Gastando dinheiro. Gastando uma nota. Tem muito vídeo. E você deve estar nessa pegada de gravar todo dia. Hoje em dia, eu estou praticamente estudando e trabalhando muito. Então eu paro para gravar um vídeo uma vez por semana. Olha lá. Então, a sua reação não é mais constante. Ah, tirei isso. Ah, tirei aquilo. Ah, tirei aquilo. Você só grava um vídeo já esperando que não vai sair nada. Porque a nossa realidade é essa, né? Quando sai alguma coisa, é um negócio que, meu Deus, saiu. Então eu já estava achando que não ia sair nada. Estava até zoando no vídeo. Ah, vou até mandar também que vai sair o Charizard, não sei o que lá. Quando ele apareceu, eu primeiro não acreditei que era ele. Entendeu? Eu falei, não é possível. Não, deu para ver sua cara. É, eu falei, não é possível que saiu. Tipo, nossa, que rápido. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi que é rápido, que fácil, né? Então, em vez de eu reagir para fora, eu reagi para dentro. Eu estava mandando as coisas para mim, para dentro mesmo. Começou a vir as coisas na cabeça. E a expressão que mostra na câmera é o que ficou para fora. É como se eu estivesse saindo do meu corpo. Ficou só o corpo lá gravando e dentro começou a vir. Caramba, cara, um ano depois, cara, você conseguiu uma carta que você queria. Não, é daquela coleção, né? Que você teve que comprar. Mas essa coleção você conseguiu, cara. Que legal. E aí você está gravando. Eu não tenho o costume de gravar o rosto, né? E falei, nossa, eu estava gravando o rosto. Que legal. Eu estou de uniforme. Eu falei, nem vou usar isso aí que eu estou gravando o rosto. E acabei usando, cara. Mas tinha que gravar. Mesmo que a sua reação não seja, tem vários youtubers no mundo inteiro que tem vários tipos de reação. Eu sei, eu sei. Passou uns 10 segundos, eu estava frisado naqueles 10 segundos, analisando que o Charizard Shine era uma coisa que eu não acreditei que eu ia tirar, entendeu? Mas teve sorte, viu? Eu tirei muitos para chegar ali. E aí começou a vir uma reflexão interna, sabe? Tipo, o que eu estava correndo, a semana, como é que foi e tudo mais. E aí... Tudo muito rápido na sua cabeça. Tudo muito rápido. Isso. E tudo que levou, os momentos que levaram desde naquela época do Charizard Shine e de GX até esse momento. E você pode ver no YouTube que tem muito, mas tem muito youtuber que finge uma reação, entendeu? E dá para perceber. E dá para perceber. E fica muito falso, entendeu? Então na hora eu pensei, eu não vou fingir e sair gritando porque senão sou eu, cara. Dependendo da carta, sou eu. Já estou esperando por aquela carta. Quando a gente fez aquele vídeo de reação no canal, no seu canal, aliás, a gente já estava muito empolgado. A gente estava agachando mesmo. Aí veio uma de ouro, soltou em papum. E eu sou outro tipo de cara, eu sou loucão no negócio, na parada. É que a minha mente estava, você estava muito de boa. Você estava tirando de boa. E aí você... Plá, plá, plá. Plá, plá. Eu sou muito calmo, entendeu? Eu não sou de... E é bom isso, porque as pessoas têm mais opções de youtubers. Tem vezes que eles não querem só ver o doidão, não querem só ver o loucão, entendeu? Tem gente até que gosta de ver as pessoas que fingem. Olha que... Aquele cara, ele fingiu que está abrindo. Não é? Tem gente que gosta. Olha isso daqui que saiu. Meu Deus do céu. Nossa. Oh. Isso. Meu Deus. Eu gosto. Eu racho o bico, gente, com essas coisas. Isso acontece, né? Acontece. Você vê que a pessoa está forçando para poder gerar uma audiência, entendeu? Dá para saber que não é espontâneo, que não é real, que ele não ama aquele negócio. Ele está mais para aparecer. Tem alguns até que já sabem que a carta está lá, né? Sabem que a carta está lá, já colocou a carta ali preparada, né? Você vê nos cortes. Não, mas é isso, cara. Minha reação é essa daí. Ela sempre foi meio que... Não é íntima, cara. Não é... Como que é? Tímida. É uma reação mais contida mesmo. Mais contida. Não é tímida. É uma coisa mais contida. É, eu sou contida. Então, como você se sente entrevistado pelo Batman? Eu adorei Batman. Eu só sei que a gente tem uma coisa em comum. O quê? Nós dois voamos. Isso. É mesmo. Mas não é assim que eu me lembro. Muito obrigado. Vá no canal do Bruno Colecionador. Link na descrição. Vamos se divertir. Blá, 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 blá. Até mais, sem com Deus. E... Fui! Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boosterzinho de Thread now. Vou me aproximar aqui da câmera, porque agora está garantido os seis boosters. Os seis cartas V, né? Pelo menos tem que vir uma por caixa. Senão, Tietchan e o Bruno vão começar a fazer escândalo. Sisley Pad. Widow. Zigzagum de Galar. Lupo. O Charizard. Gente, eu não tenho reação. Eu não consigo reagir, mas... É o Charizard. É o Charizard. Eu tirei o Charizard. Eu tirei o Charizard num vídeo ao vivo, com duas câmeras. E no meio de uma correria de um dia que está sendo uns dias tensos. E eu tirei o Charizard. E eu estou muito feliz. E eu não seria o que dizer, gente. Eu estou tremendo, ó. Eu estou tremendo. Eu tirei o Charizard de Shine. Um ano depois do De Sinos Ocultos, que eu não tirei. Eu tirei o Charizard de Shine e V. Yes! Um ano depois do De Sinos Ocultos, que eu não tirei.